Obrigado, vice-governador, Rodrigo Garcia, por nos honrar com a sua presença, se deslocando, sabemos das suas passões, por isso um agradecimento especial nosso, e nos honrando com a presença do Sr. Paulino, que representa toda a família Garcia e Locatelli aqui, quero agradecer ao Janinho, porque tem sido a nossa interface, 24 horas por dia, junto ao governo federal, em especial com o governo do estado e com o nosso vice-governador, obrigado pela presença e por nos ajudar. Quero cumprimentar o José Pocão, nosso presidente da Câmara, demais vereadores, o Márcia, a Ed, o Tarcísio, o Fábio Martinez, nosso vice, o Luiz Alberto, nosso provedor, em nome dele todos os profissionais de saúde, Paula, prefeita de Barretos, Fernando representando o prefeito de Medouro, demais pessoas presentes. É um momento que nós temos temos que evitar aglomeração, por isso são poucos convidados, mas a vida continua e a gente achou que nesse momento do aniversário da cidade, seria um momento oportuno para a gente apresentar oficialmente para a cidade ganhos importantes e que vão de encontro a melhoria da qualidade de vida da cidade. Então, eu não vou repetir aqui, o Zaccarelli fez uma abordagem ampla, eu acho que todos compreenderam o significado dos ganhos que a Santa Casa teve nesses últimos anos, o Dr. Fábio também retratou bem o significado do tomógrafo, o tomógrafo não é uma questão de verba, de orçamento, era uma questão de salvar vidas, por isso a importância dele. E nós tivemos o entendimento com a Santa Casa de marcar esse ato oficial de entrega próximo do aniversário da cidade e imaginamos como poder colocar na história da cidade, de forma permanente, uma homenagem da gratidão ao trabalho do nosso deputado e, por sua vez, do nosso vice-governador e, por sua vez, de toda a família que está por trás dele, dando amparo a ele para que ele prossiga nesse caminho que ele tem percorrido, trazendo ganhos para o nosso Estado e, em particular, para a nossa Olímpia. A nossa Olímpia, com um carinho especial da parte dele, só tem dívida com o nosso vice-governador, uma dívida de gratidão e isso é o mínimo que a gente pode estar fazendo para que isso seja sempre lembrado da nossa cidade. E eu queria agregar aos argumentos que adotaram antes, porque nesse momento que o país vive, um país riquíssimo de recursos naturais, um país com uma população enorme, um país integrado nos mecanismos mais modernos, mais atuais para a promoção da qualidade de vida, do Estado de bem-estar social e esse país sofrendo, padecendo. E eu queria dizer a vocês porque ele está sofrendo, padecendo, porque nós, infelizmente, temos tido a infelicidade de ter lideranças na vida pública que não estão conduzindo inadequadamente o nosso país. Eu quero dizer com isso que eu vejo no nosso vice-governador as qualidades que um líder político tem que ter. Eu acho que na política não se pode improvisar. A política é para quem é formado na política, para quem tem a sensibilidade social necessária, o compromisso social e conhece os instrumentos de comando dos recursos públicos. Não devemos improvisar. Toda vez que no Brasil, que no Estado, que nos municípios se improvisa na política, a gente se dá mal. E eu queria ressaltar isso que eu enxergo no nosso vice-governador. Uma vida construindo, se preparando, se formando. Hoje, ele tem, acredito eu, um acervo na formação dele que o qualifica para qualquer cargo do nosso país. E por isso, eu acho que esta homenagem mostra bem o que é alguém qualificado e que nos traz esse benefício, mas marca o lado da solidariedade, da humanização que a sua mãe também trouxe com ela e passou isso para os filhos. Por isso, esta homenagem. Muito obrigado.